Senhoras e senhores, estou de volta para a live 26 de 28 da Semana da Aprovação em Concurso de Cartório. Essa semana começou dia 15 de junho e vai terminar no dia 27 com a live de número 28. Hoje, como eu disse, a live de número 26, mais tarde, às 18 horas, às 18, viu? Deixa eu avisar para o pessoal da minha equipe que a live hoje não é às 17, a live hoje é às 18. Só de ontem mesmo que foi às 17. Às 18 horas a gente vai fazer a live 27 de 28. Aí nós vamos encerrar no sábado, às 17 horas, com uma super, com uma mega live que eu batizei de o último resgate. Porque essas turmas que estão se formando nesses dias vão começar na segunda-feira e o último resgate é no sábado. Beleza? Bem-vindo aí a galera que já entrou na Família da Aprovação ontem, que entrou no Máquina, no Fórmula, no Segredos. Você que não entrou ainda, seu tempo está acabando, só para te avisar. Depois se demorar aí 30, 40, 60, 90 dias para a gente abrir essa oportunidade de novo, não reclame. Nós temos uma sequência de projetos para desenvolver durante o ano. Então fica ligado se essa é a sua hora, meu irmão, se o coraçãozinho está apertando, cai para dentro enquanto é tempo. Pessoal, se liga no movimento. Hoje, na live de número 26, nós vamos entrevistar o Pedro Balieiro, que inclusive vai entrar aí pelo Insta do cartório dele. Obrigado, Amanda. Pedro Balieiro é, sem dúvida alguma, um exemplo a ser seguido. Do momento que ele começa até o momento que ele entra no cartório, menos de três anos, acho que na verdade uns dois anos e meio. Tive a oportunidade de dividir sala com esse monstro aí no concurso do Ceará. Ele já esteve uma vez aqui comigo, estará de novo hoje. Hoje eu já estou agradecendo antecipadamente para compartilhar um pouco da experiência dele. Para você que fica sempre escutando essas besteiras que para passar no concurso de cartório precisa de 10 anos, precisa de 15 anos. Eu já falei que os tempos mudaram, que alguns concursos de cartório terminam rápido, outros continuam terminando um pouco demorado. Mas é uma besteira, é uma merda que falam por aí, que só demora, só com 3, com 5, com 10 anos que você vai conseguir. Aqui, a demora dos outros não precisa ser a sua demora. Aprenda a viver a sua história, tá? Aprenda a viver a sua história. Não se curve aí diante da história dos outros. O problema do cara, se o cara demorou 10 anos. O problema é dele, exclusivamente dele. Cada um resolva seus problemas. Se ligou? Senhores, vamos lá então? Então, mete a mão no botão do curtir aí, você que naturalmente está curtindo. E vamos fazer o seguinte, vamos receber o Pedro aqui. Só que antes disso, para você acompanhar essa entrevista maravilhosa, curti demais a primeira entrevista que eu fiz com o Pedro. E nós vamos agora para a segunda entrevista. É o seguinte, envia para 10 pessoas, vai? Vamos ajudar algumas pessoas que ainda não tiveram oportunidade, que ainda não tiveram essa oportunidade de conhecer o mundo dos cartórios. Para você que caiu de paraquedas nessa live aqui, deixa eu te falar. Cartório não tem mais esse negócio de passar de pai para filho, tá? Cartório agora é através de concurso público, desde 1988. Só que assim, a gente nunca viveu um momento para se fazer tantos concursos de cartório. Eu acredito que nós estamos vivendo o melhor momento para você ingressar no concurso de cartório. Se ligou no movimento? Então, ei, agora é a hora. São cerca de 3 a 5 mil vagas nos próximos 5 anos. E se você se dispuser a literalmente enfrentar essa jornada, eu tenho certeza que você vai sair vitorioso. Mas para isso você precisa se dedicar. Você precisa fazer o que os outros não estão fazendo. Há alguns dias eu escutei de um amigo assim, Paulo, pelo amor de Deus, você está entregando demais. Eu me senti elogiado. Porque a minha ideia é entregar demais. Da mesma forma que você tem que fazer pela sua vida. Se entregar demais para que você tenha os resultados que os outros não têm. Se ligou no movimento? Então, o que você está fazendo de diferente das outras pessoas que vai fazer com que você tenha resultado que elas não têm? Se ligou? Olha que maravilha. Bela Viseu falou assim, PQP, eu no meio do mato pedindo wi-fi para te ouvir. Ah, Maria, show de bola, Bela. Na verdade, você não está fazendo isso por mim, você está fazendo isso por você. Porque você sabe que tem alguém aqui desse lado que verdadeiramente se importa em oferecer uma ponte para ser atravessada. Atravessa quem quiser. Vai chegar um monte de trouxa nesse Instagram aqui. Vai chegar um monte de trouxa no meu YouTube que vai pegar o ouro e vai literalmente pegar e jogar fora. Mas tem pessoas que vão pegar e que vão literalmente fazer a diferença. E é por essas pessoas que eu apareço aqui. Eu não tenho a pretensão de alcançar todo mundo. A unanimidade sempre foi burra. Ela é burra e continuará sendo burra. É importante a gente ter pessoas que pensam diferente. Mas deixa eu falar uma parada para vocês que estão focados em um futuro extraordinário. Uma coisa que eu também aprendi, assim como a unanimidade é burra, é que literalmente, ó, literalmente, aquelas pessoas que fazem diferente do que os outros estão fazendo, elas escolhem resultado que os outros estão apenas sonhando. Você ligou? Você ligou no movimento? Então, é... Pedrão já está na área aí, Pedrão. Se você estiver na área aí, Pedrão, comenta, manda... Coloca assim, Pedro por aqui, que eu não sei aí qual Instagram do seu cartório. Coloca Pedro por aqui que eu já coloco aí você na live com a gente. Para quem estava me perguntando aí, ó, não respondi. Nós ainda estamos com inscrições abertas para o Máquina da primeira fase, para o Fórmula da segunda fase, para o Ceguês da Prova Oral. E, para quem quiser comprar todos, família da aprovação. Que é, sem dúvida alguma, o que eu recomendo. Se ligou? Agora, corre! 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 Corre porque a melhor preparação do Brasil vai começar de novo. E cada mês nessa pandemia, cada dia que você deixa de estudar, você está ficando para trás. Olha só, essas pessoas aqui, a maioria acordaram cedo hoje. Seis horas da manhã já estavam comigo. Estarão de novo às dezoito horas. E você? O que você está fazendo no meio dessa pandemia? Ei, se for para você comprar, simplesmente para você ficar motivado, para você estudar, já vale a pena. O conteúdo é o melhor do Brasil, sem qualquer comparação. Mas, além de tudo, tem muitas coisas que vão, literalmente, te dar motivos para você chegar onde você nunca chegou. Eu comprei ontem o Marco, o Nadei está falando. Tamo junto, querida. Estou muito feliz por estar na família. Olha o novo integrante aí. Também estou nesse processo. Larguei o futebol. Também estou nesse processo. Larguei o futebol, me formei ano passado e agora eu quero concurso público. Show! Difícil foi dormir depois que comprei. Vou receber o Pedrão aqui. Deixa eu só conferir a internet aqui, gente. Vai travar um pouquinho, só para eu conferir se eu estou na internet certa, tá? Legal, estou de volta. Estou de volta, sei que deu uma travada, né? Estou de propósito aqui para trocar a internet. Para a gente receber o Pedrão aí no gás total. Já voltei aí para vocês, senhores? Olha o Pedrão aqui, ó. Cartório de Guanacis. Voltou. Show! Essa live vai ser top. Tamo junto. Envia aí. Pedrão, vou só enviar aqui. Envia aí para 10 pessoas, todo mundo. Eu estou enviando aqui. Ó, mandei para o Leonardo, para o Rafael, para a Sabrina. Mandei aqui o Juan Jotanari, então não vou mandar para ele. Vou mandar para o Gilção, para o Eduardo, para a Ana, para a Isabela, Estefes, o Cida, Renata. Vai mandar aí, gente. Mandei para pelo menos 10 pessoas. Vamos libertar algumas pessoas aí das trevas da ignorância. Se a pessoa não quiser também, que você mandar, é problema dela. Cada um resolvendo sua vida. Beleza? Manda aí. Manda aí, manda aí, manda aí, manda aí para outras pessoas. Boa. Obrigado, Marina. Boa, senhoras e senhores. Boa, obrigado. Pedrão aqui. Pedrão, acabei de chamar você, meu irmão. Bora tocar fogo no parquinho. Paulo. Fala, meu tabelhão preferido. Como é que você está? Tudo bem? Estou bem, meu irmão. Estou bem, estou bem. Conseguiram me ouvir tranquilo? Está bom. Você conseguiu ouvir tranquilo? Ah, ouvi? Tranquilo. Consegui ouvir. Vou ouvir. Ah, está ok. Está ok. Está bom. Você vai ficar cada dia mais treinado aqui, porque eu vou ficar incomodando você aí. Você é tranquilo. Pedro, não sei se você viu, já tem gente identificada aí. Também estou nesse processo. Tem, né? Larguei o futebol, formei em direito e agora estou estudando para cartório. Pronto, está aí a referência. A referência aí, pois é. É, mas tem que acreditar, é isso aí. Duas coisas que eu já vou começar aqui sentando o pau. Vai lá, mestre. É sobre a tua história no futebol, porque não foi uma história mais ou menos. Você realmente chegou a jogar em clubes grandes. E aí a gente vai falar sobre essa transição. E outra coisa também que me chama a atenção foi a velocidade com que você chegou ao cartório. Eu tenho a mínima dúvida que algumas pessoas chegaram para você e falaram que você só iria conseguir com cinco anos, com dez anos. Algumas disseram que você nem iria conseguir. Esse negócio está ficando para mim cada vez mais óbvio a cada pessoa que eu entrevisto, que eu já vou dando as respostas. Vamos começar pelo futebol para deixar o pessoal agulhado. Vamos lá, então. Primeiro eu vou dar boa tarde para todo mundo aí, né? Pedro, olha o nível aqui, olha o nível da influência, que interessante. Boa tarde, Paulo. Entrei na tarde pelo convite da minha mãe. Tenho 11 anos e meu sonho é ser juízo. Está vendo, Pedro, que esse negócio não tem a ver só com dinheiro, cara. Não tem a ver só com concurso, tem a ver com transformação de vidas. É isso aí, cara. É a mudança que tem que ter, né, Paulo? É legal, é bacana isso aí. Ver essas coisas aí é até que anima, né, Paulo? A gente continuar e passar a transmitir as coisas boas, que é muito bom, né? Porque tem babaca no meio do caminho, né, Pedro? Mas a gente não pode deixar de levar a mensagem para as pessoas tops por causa dos babacas que estão no meio do caminho. Vai ter. Com certeza. Sempre quem está levando a coisa top para a galera, sempre vai ter isso aí. Mas o importante é a gente fazer a nossa parte e cada um cuidando da sua vida, não é não? É isso aí, com certeza. Mas é isso. O Pedro... Eu estava falando que assim... Diga lá. Não sei se você já ia entrar, né? Eu só ia lembrar aqui qual era a pergunta. É. A sextaria lá do futebol. Então, vou fazer uma regressão pequena aqui. Aí dando boa tarde para todo mundo aí da live, né? Boa tarde para o Paulo aí que está sempre com a gente junto, né? Eu comecei no futebol, gente. Foi em 2003. Larguei minha cidade no interior, que era Resende, né? E fui morar lá no Rio de Janeiro com a minha avó, Jardim Botânico, na época. E ia para Xerém de trem todos os dias que eu fui para jogar no Fluminense, né? E eu ia e pegava o trem. Não era metrú, né? Era trem, trem mesmo. E eu sempre fui uma pessoa ali de classe média, né? E pegava trem para ir jogar em Xerém e voltava. O time de... O Juvenil, na época. O time do Fluminense era sensacional. Era o Marcelo. Eu sou de 87, né? Porque eu tenho 33 anos. Era o Marcelo, que hoje em dia está no Real Madrid. Era o Thiago Silva, que eu chego nos juniores. Era 85, 86, 87, né? As idades. Nós temos o Arouca. Jogo comigo. Tem lá o Rene. Marcelo... Só... Aí tem a lenda que era o Toró. Enfim, só que lá realmente era diferenciada aquela geração, né? Era muito diferenciada. Aí que eu fiz. Falei, vou dar um passo para trás para tentar dar dois para frente, que eu não estava sendo muito aproveitado, entendeu, Paulo? Porque o talento realmente ali estava sobre o comum, né? Está normal. Não estava normal. E aí, fui dar um passo para trás para dar dois para frente. Fui para o CFZ. CFZ do Zico mantém a forma enquanto arrumava o clube. E por acaso, joguei o campeonato infantil pelo CFZ. A gente foi campeão estadual. Na época, o CFZ jogava estadual contra o Flamengo. O time do Flamengo era Renato Augusto. Era Mezenga. E Romulo. E tem uma outra rapaziada que vingaram. Depois disso, o Botafogo me contratou. Aí, segui carreira no Botafogo. Profissional. Não jogava muito também, né? É importante frisar isso. E rodei alguns times pequenos do Rio de Janeiro. Que foi top-se da Volta Redonda. Joguei a primeira divisão do Carioca Volta Redonda. Joguei a primeira divisão depois pelo Resende. A gente foi campeão. Jogamos a semifinal no Maracanã contra o Flamengo. Na Taça Guanabara. Foi em 2007, se eu não me engano. No 2009, não tem recorte. A gente ganhou do Flamengo a semifinal. E perdemos o Botafogo depois da final. Foi até o Lapada. 4x0, o Maracanã com 80 mil pessoas. Foi maravilhosa aquela sensação. Quando você ter ganhado do Flamengo, eu já gosto de você, cara. É, foi. Na época, foram... Na época, foram gols de Bruno Meneghel e Sandro Hiroshi. O Hiroshi. Que foram dois amigos meus que eu tenho carinho gigante. E aí, com os 23 anos, eu já estava... 23, 24 anos, eu já não estava explodindo, né, o Paulo. Então, resolvi estudar. Falei, pai, olha. Eu quero uma coisa melhor pra mim. Eu não quero ficar aqui tentando pra explodir lá com o final de carreira. Porque a vida de jogador de futebol é curta, né. Então, resolvi entrar na faculdade de Direito. Fiz Direito. Me formei em 2016. Eu não falho a memória. 2016, eu comecei... Final de 2016. Em 2017, comecei a estudar, né. Fiz um intercâmbiozinho da faculdade. Ainda a faculdade foi legal. Foi em Portugal. Fiquei um período lá, um oitavo e nono período lá. Foi na de Lisboa. A faculdade de Lisboa. E voltei depois e comecei a estudar pra concurso. Comecei em 2017. Foi meu primeiro passo, acreditei eu aí. E foi até antes da prova desse concurso do Ceará, que hoje eu sou titular aqui no Estado. Mas, pra mim, uma das grandes dificuldades também, Paulo, foi ficar sete a oito anos sem pegar no nível. Foi o período do futebol, né. E pra muitos aí que não tem noção, eu não me formei no colégio normal. Como o colégio me tomava muito tempo e os treinos eram integrais, eu fiz o segundo e o terceiro ano do colégio em supletivo. Justamente só pra pegar o meu diploma e poder ser jogador de futebol, que era o meu sonho e que era o que eu tava engajado, entendeu? Então, assim, sou um cara que, apesar de ter enfrentado muita dificuldade e tudo, não cheguei a me formar no colégio de fato, foi supletivo, né. Deixa de ser uma colação de grau. Voltei a estudar e aí tô num concurso de cartório aí. Comecei a fazer os máquinas do Paulo aí, as coisas, né. Comecei a começar, eu gosto muito de, pela parte esportiva, né, Paulo? Eu gosto muito de exercício, ia pra academia, fui... Falei, pai, eu vou ser tabelião. Ele falou assim, não, eu te apoio, meu filho, então bora. Botei lá no YouTube, a primeira coisa que apareceu foi Paulo Machado. Aí eu fazia academia assistindo os vídeos do Paulo no YouTube. Aí foi que eu conheci o Paulo e aí, depois dos cursos dele, pra me aprofundar e pra literalmente entrar no circuito, né, Paulo? Então, isso foi um breve relato aí, a grosso modo, né. Pô, legal, cara, pô, legal. Uma das melhores digressões históricas aqui, já feitas. É. Porque, assim, é muito louco, né, porque, assim, você passa por toda essa jornada. Assim, pela sua fisiologia, Pedro, eu vejo, assim, que você me parece muito bem resolvido. Tipo, assim, você curtiu esse momento. Você não fala com aquela cara de jogador frustrado, sabe? Que não chegou e tal. Me pareceu, assim, muito leve. Passou uma energia muito boa você falando. Aí, depois também da faculdade. Aí, esse dia você me contou, foi pra Portugal, me contou um pouco das suas experiências lá. É, cara, e... E por que eu queria que as pessoas escutassem isso? Porque tem pessoas aqui que acham que, ah, não, meu pai tem que ser tabelião pra eu me tornar o titular de cartório. Ou então, tem que vir a fada madrinha dos sonhos e tocar na minha cabeça. E aí, sabe? Aquela pessoa fica esperando o sinal. Mas, na verdade, mas, na verdade, o que precisa é de uma decisão. Eu vejo, assim, naquela decisão que você fala com o seu pai, a decisão de um cara livre. Literalmente, fala, cara, legal, vivi aqui, meu sonho de futebol. Esse momento aqui eu acho que não tá tão legal. Vou fazer faculdade de direito. Depois você fala, vou decidir. Entenda, é certo. Todas as vezes que você falou isso, você falou assim, eu decidi. Eu cheguei e falei pro meu pai. Você foi tendo essa clareza na vida desde sempre, Pedro? Como é que foi a história? Pelo futebol? Porque me parece que pela faculdade de direito e concurso de cartório, você que decidiu. Futebol, como é que era? Não sei o nome do teu pai, seu... É, na verdade, era um sonho meu, né? Que na cidade lá, Paula, me destacava muito. E se você ouve desde criança, você joga futebol, desde que você conhece como gente, a gente joga futebol. Brasileiro é assim, é fanático, né? Então você ouve, esse menino vai vingar, esse menino tem talento, pá, pá, pá. Então você cresce já ouvindo. E qual a criança que não tem o sonho de ser jogador de futebol hoje em dia nesse país? Muitas delas, né? Então, assim, foi com 12 a 10 anos, eu fiz uma peneira no Vasco, até mesmo lá em Resende, e eles queriam me trazer pra São Januário. Mas na época era morar dentro de São Januário, estudar. No colégio de São Januário, eu achei muito pesado, eu não quis ir na época. E fiquei com aquilo na cabeça. Aí quando veio a oportunidade do Fluminense, e fui, pensei, falei, pai, fui, meus pais, meus pais sempre apoiaram, né? As pessoas que eu sempre tive ali pra perguntar alguma coisa, mas sempre me apoiaram nas minhas decisões. E fui. Em relação à tabelião, olha que engraçado, eu comecei a faculdade querendo ser juiz, né? Com 23 anos, eu tenho a faculdade querendo ser juiz. Só que eu tive uma amiga que tinha dois pais, o pai e a mãe em tabeliãs. E aí, ela falou assim, Pedro, eu quero ser tabeliã. Eu falei assim, sério? Mas como é que é? Porque ninguém sabe, né? Você repara uma coisa, ninguém levanta a mão pra dizer que vai ser tabelião. Todo mundo quer ser juiz, promotor, todo mundo quer ser essas coisas, então ninguém quer ser... E a puta de um concurso, um concurso bom pra caramba. Aí eu falei, Paulo, é verdade, fiquei com aquilo. E aí acabei, né, procurando saber o que era, Paulo, e gostei da profissão. E... Mas quando eu saí da faculdade, eu falei, se eu vou estudar pra procurador. Comecei a estudar sozinho, mas bem pouco. E eu falei, não, quer saber? Já que eu vou entrar de cabeça, eu vou entrar porque eu quero, e por um dos concursos que eu acho que é difícil, que é um dos melhores do Brasil. Você até mesmo diz aí, né? Muitas vezes. E realmente é um dos melhores do Brasil, na minha opinião. Então eu falei, já que eu vou me ferrar, entre aspas, estudando, nós vamos estudar pro melhor mesmo. E aí foi o que aconteceu. Minha mudança foi em relação a isso. Ah, top. Ô, Pedro, é... Cara, é... Deixa eu explorar uma parada aqui, porque você é uma prova viva disso. É... Quem tá me conhecendo hoje, acha que eu sou esse sonhador, que alguns falam aí, de agora, depois que vieram resultados. Aí no teu estado, você sabe... No teu estado sim, né? No Ceará, eu soube, você sabe que eu tenho dezenas de alunos aí. Um deles tá aqui, o Valdemir, que tá sacaneado. Porque o Valdemir fala pra caramba, Pedro. Mas nós vamos marcar um futebol dos estabelhantes. Eu vou organizar o Campeonato Brasileiro dos Titulares de Cartório. Vamos fundar essa caceta aí, Pedro. O Campeonato Brasileiro dos Titulares de Cartório. O que que acontece? É... Ele só fala aí. Aí é fácil. Eu quero ver dentro de campo, se ele enfrenta a mim. Porque a gente é craque sempre mais. Eu vou te pegar aí, eu te dou umas canetas, Valdemir. Você vai ver. Mas o que acontece? Quando você me conheceu nesses vídeos lá de 2017, você sabe que desde lá, eu já tocava fogo na galera e falava, cara, ó, vamos, vai que dá, vamos fazer acontecer. Quando desistir, não for uma opção, sua aprovação será inevitável. E aí, cara, você começa o concurso ali, basicamente ali em 2018, eu acho. E 2019, foi no início de 2020 que você assumiu? Ou foi ainda em 2019? É, foi nesse ano. Eu assumi agora, em março desse ano. E a audiência de escolha foi em janeiro desse ano. A audiência de escolha foi em janeiro desse ano. Exato, janeiro. Para você ter uma ideia... Pode falar. E aí, Paula, para você ter uma ideia que eu acho mais engraçada desse concurso de cartório, é que eu cresci ouvindo, né? Você não vai assumir o cartório com menos de 5, 6, 7 pontos de título. E você só compete com gente assim, aquela coisa toda, né? Eu entrei no Ceará com zero de título. Assim, entendeu? E é questão só de você dar ouvido para quem você tem, para as pessoas certas, entendeu? É só questão disso. E hoje em dia, meu cartório é aqui, em Cascavel, né? É 50 quilômetros de Fortaleza, cidade litorânea, com três praias maravilhosas. Entendeu? Então, assim, é bem bacana você acreditar em você e não ouvir muitas pessoas, né, Paula? Ou ouvir as pessoas certas, no caso. Entendo? Deixa eu te falar uma parada aqui. Não, primeiro que você estava falando que você não ia assumir. É, com zero de títulos. Que é o que muitas pessoas aqui, chupetinhas, ficam dando ouvido para os babacas frustrados. Para os caras que estão sem fazer sexo, mano. O que acontece? Agora, Pedro, tudo bem. Você pode até assumir. Eu tenho certeza que o pessoal chegou e falou assim, você pode até assumir, Pedro. Mas, ó, não se iluda, não. Você vai pegar um cartório no pior lugar do Estado. Você vai pegar um cartório no lugar assim que... Mas, mim, para você ver tal família, tu vai ter que andar 4, 5 horas de carro. Aí eu sei que um certo dia, eu ligo para o Pedro, porque, assim, eu também passei nesse concurso do Pedro lá. Eu estava na posição 37. O Pedro me mandou a listinha. Eu teria assumido na posição 22, se eu tivesse ido. Acho que nessa agora, eu vou ter mais ou menos a décima, quinta escolha aí. No próximo, eu vou ir. Talvez eu assuma. Aí eu ligo para o Pedro e falei, Pedro, e aí, sumiu onde? Ele, pô, Paulo, sumiu um negócio legal aqui. Eu falei, mas onde, mais ou menos, Pedro? Ele falou, cara, eu estou a 50 quilômetros do Ceará. Eu falei, como assim? Porque, na minha cabeça, sem analisar os cartórios, eu falei, cara, eu que passei na frente do Pedro, eu passei na tua frente, não é, Pedro? Eu que passei na frente do Pedro... Passou, passou, passou. Eu falei, cara, eu não devo pegar alguma coisa assim do ladinho do Ceará, do ladinho do Fortaleza, né? Ao pé de 50 quilômetros, ao lado de Aquiraz, né, Pedro? É isso, cidade vizinha, é isso aí. Você mora aí, sei lá, uns 10 quilômetros do Whindersson Nunes. Acho que ele... Não sei se ele depois separou, continuou morando aí. Então, quer dizer, Pedro, 50 quilômetros, pertinho do Fortaleza, ao lado de Aquiraz, do lado do Beach Park, com zero de título, Pedro. Com dois anos. Mas não, Pedro. Os dois anos. Escuta os mais experientes. Não escuta o Paulo, não, porque o Paulo é um sonhador megalomaníaco. O Paulo é o cara que ilude as pessoas que estão começando. É o cara das fórmulas mágicas. Pedro, a gente... É assim, eu me sinto muito à vontade de falar com o Pedro aqui, porque o que a gente fez prova na mesma sala, né, Pedro? Primeira e segunda fase. Foi, Paulo. Aquela segunda fase terrível lá, né, Paulo? De espera, nove horas de espera. Cara, aquela foi, não sei se vocês sabem, a segunda fase do Ceará, que hoje é legal, Pedro, aí, né, falando, mas a gente chegou oito horas na sala e só foi começar a fazer a prova. Foi meio dia, Pedro? Foi uma? Meio dia, por aí. Meio dia é uma hora quase, né? E aí a gente... Cada revisão lá dos materiais, né? Exato. O pessoal tudo morrendo. E nesse tempo a gente ficou estudando, né, Paulo? Ficou estudando. É mais um momento, né, Pedro? Em que a gente converteu. Que eu já falava pra galera no fórmula da segunda fase. Ó, se chegar lá e demorar pra conferir os materiais, mete o palo e começa a estudar. Inclusive, a gente salvou questão ali naquele estudo antes da prova. Enquanto todo mundo tava reclamando que tava com fome, a gente pegou pontos preciosíssimos ali que, de repente, você nem estaria hoje no cartório se não tivesse dado aquela estudada no momento da revisão ali, né, Pedro? Da revisão. É verdade. A gente pegou até aquela última questão que foi aquela da lei lá daqui, acho que era do Fermoju, uma lei do Fermoju, uma perguntinha, que era uma lei aqui do Estado que valia um ponto. Um ponto, você sobe quase 200 posições, 300 posições, dependendo de onde você esteja. E quem não sabia onde tava, quem não estudou, não ia responder, porque aquilo era pro cara saber que existe aquela lei e ia saber pesquisar, porque você vai com aquele material todo, né, Paulo? Aham. Então, e aí a gente conseguiu ali localizar e a gente deu uma revisada antes e o pessoal ficou batendo papo, parecia até botiquim, né, desculpa até o que eu falava errada. O pessoal conversando e conversando e a gente lá estudando, o Paulo ia na minha mesa, eu ia na mesa do Paulo perguntar e a gente ficava, né, até começar o Paulo. Show de bola. Ô, Pedro, e assim, ó, deixa eu falar uma coisa pra você. Como é que foi essa sua trajetória dentro aí? O Pedro, apesar de você não ter comprado a família da aprovação, não tinha esse nome, você passou pelos cursos da família, você passou pelo máquina, passou pelo forma, fórmula, passou pelos segredos da prova oral. Eu queria que você listasse aqui pra mim, eu nem sou de ficar aqui, nessas entrevistas eu busco mais trazer a experiência da pessoa, mas como algumas pessoas perguntam, né, me fala assim, o que você vê de maior diferencial? Tanto no máquina, depois fala do fórmula, depois fala do segredo da prova oral que contribuiu pra você aí. Tem gente aqui, ó, que eu já vi que é ricudo e curioso demais, se eu só responder o cara aqui. Estão vendo aqui no Justiça Aberta, o cartório do Pedro, e já falando do faturamento, daqui a pouco você fala até o nome da mulher do Pedro, seu curioso. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Por exemplo, tem cartórios, tem cartórios que, às vezes, você pega faturando zero reais no último semestre, e que de repente dá um milhão no outro semestre. Isso depende. e Justiça Aberta, quem coloca é a gente. Então, meu amigo, quando o cara que estava aqui era um interino, ele não queria nunca que esse cartório fosse escolhido, pode ter certeza. O pessoal, vocês são muito chupetistas, eu estou falando pra vocês, gente. É porque você... Você acha que o interino queria sair daqui, né, Paulo? É, vocês, cara, eu falo pra vocês, vocês ficam me vendo aqui com um sorrisinho, ó, vamos dar pra cartório, e vocês acham que os outros também estão torcendo. Vai, seus trouxas, achando que os outros estão torcendo. Vai lá no Justiça Aberta, vai lá no Justiça Aberta, que é um excelente canal criado pelo Conselho Nacional de Justiça, que é um órgão que contribui demais para os concursos acontecerem. Agora, meu amigo, tem gente que é interino, tem gente que é titular, tem titular que é mais certinho, tem outro que é menos tem, tem outro que não é. E, meu amigo, deixa eu te falar uma parada, acredite, não estão torcendo por vocês. Não estão torcendo por vocês, tá? Não estão torcendo por vocês. Deixa eu falar, né? Deixa eu falar na pergunta. Deixa eu falar. Olha, o Máquina da primeira fase, como ele trabalha a questão, né, e o código de normas, o código de normas do Estado, eu acho que é perfeito por causa realmente dessa questão, essa combinação, né, Paulo? E você tem que treinar o que você vai jogar. Na primeira fase, você vai fazer a questão, meu amigo. Então, você tem que estar com a questão afiada. E você aprende fazendo, você aprende errando. E a questão é uma oportunidade, você fazer e errar e aprender. Então, o Máquina da primeira fase, combinando a lei seca, né, com o código de normas, você está super, já com muita ferramenta para fazer a prova, né, diria eu, né? E ainda te digo que fazendo um pulo no fórmula da segunda fase, né, Paulo? Direto para a prova oral, segredos da prova oral, eu acredito, assim, depois pelo percurso que eu passei, o estudo dos dois juntos seria muito mais interessante, que eu digo, ou até mesmo as três fases, fazer as duas fases, porque o que você usa na terceira fase, quando você chega lá na terceira fase, vai usar na terceira fase, você precisa muito do que você fez na primeira. Porque a pergunta, tem jurisprudência? Tem, mas tem lei. E é muita lei que eles querem saber. Eles querem saber muita lei. Eles querem saber muito, perguntam as coisas de lei, você tem que responder, perguntam as códigos de normas. Então, eu reparei muito a semelhança entre a primeira fase e a terceira fase. e também a semelhança no curso do Paulo, tanto do Máquina como do Segredos da Pófora. Já a segunda fase, que é a fórmula, da segunda fase do Paulo, já é um curso preparatório para você fazer peça e responder perguntas dissertativas. Só que o tempo, não dá tempo para você terminar a primeira fase, agora eu vou começar a estudar para a segunda. Não existe. Não existe. Você tem que aproveitar e já meter bronca para você poder estar afiado. O Paulo mesmo faz os simulados e corrige. Cara, isso é interessantíssimo. No domingo, fazer. Porque uma das coisas também que me destaca muito, que eu gosto muito do Paulo, que me ajudou muito, foi você, na hora de resolver o simulado ou até mesmo o segredo da prova oral, você tem que simular a realidade. Exato. E aí eu falei, poxa, simular a realidade. O Paulo falou assim, tem que estar vestido a caráter. Vestido a caráter, isso não tem nada a ver. Daqui a pouco, nos segredos da prova oral, a assistente dele me liga e fala assim, nós vamos entrar daqui a... sortear seu ponto daqui a 20 minutos para você fazer a prova oral. Aí eu já... Na hora que eu vou... Eu falei assim, não vou ficar nervoso. Na hora que eu estou botando o terno, já estou nervoso. Só de terno, eu já estou nervoso, Paulo. Só de pegar o terno na gaveta, eu já fico nervoso. Só de amarrar a gravata, você já está nervoso. Então assim, cara, realmente espelhou uma realidade imensa. que quando eu fiz a primeira aguição com você, Paulo, da primeira eu já falei, nossa, isso aqui já valeu tudo. Porque eu... Eu espelhei a realidade. Porque a gente está fazendo a aguição com pessoas vendo, né? E de fato, está te botando a teste, que é o que realmente vai acontecer lá. Você está realmente treinando o que você vai jogar. Fazendo, né, essa analogia grosso modo do futebol. Você está literalmente treinando o que você vai jogar. Entendeu? Então assim, eu achei isso fantástico. Isso me ajudou muito. E quando eu sentei na frente da desembargadora Thunerwine, que é lá de São Paulo, que é super renomada, né, doutora. Cara, eu falei, pode perguntar que eu estou preparado, que é só você que vai me perguntar, ninguém mais vai ouvir. Entendeu? É só eu e você juntos. Não estou preocupado com o Tuna. Então... Já foi mais tranquilo, viu? Foi mais tranquilo, Paulo. Pô, sensacional. Então, essa foi uma das passagens, da passagem do curso aí que eu achei bem interessante, viu? Ô, Pedro, ontem eu estava ouvindo a Amanda conversando com uma pessoa, né, você sabe que na sua época não tinha, mas durante, acho que uns seis meses aí, seis meses, sete meses, eu tive umas pessoas para ficarem ligando, né, falando dos cursos, mas eu cortei. Eu decidi que, cara, ou a pessoa reconhece o valor ou eu não vou ligar, não vou insistir, porque eu sei que o que nós temos aqui é ouro nas mãos, então, assim, quero ouvir encheção de saco, não. O cara, na verdade, que tem que insistir para poder comprar. Por isso que, geralmente, três horas, quatro horas, as turmas já estão formadas, aí tem gente que fica fazendo doce, eu tenho pelo menos umas 20 mensagens lá no meu Instagram que eu não respondo e nem vou responder. Eu fiz só 27 lives. Se o cara não deu para nem assistir as lives, Pedro, eu não sei se o cara vai aguentar, né? Mas, assim, uma coisa, Pedro, que eu escutei, mas, assim, para tirar dúvida, aí tudo bem, aí eu aceito o pessoal da empresa tirar dúvida. Aí o pessoal falou, olha, como que é o Márcio? Aí eu vi ela falando assim, Pedro, o Márcio, ele tem um cronograma já todo feito. Aí, quando ela falou isso, eu falei, caramba, eu não estou falando isso para a galera com essa clareza que ela falou. não estou falando isso. Porque, Pedro, pensa bem, tem gente que vem de mentoria para você, ele vai te ensinar como estudar, técnico de estudo, tal, como sei o quê, ensinar você a fazer seu cronograma. Só que você parar para pensar, o que eu fiz no Márcio, foi um cronograma completo que a pessoa literalmente não vai ter que fazer, não vai ter que organizar, não vai ter que fazer quadrinho, ela simplesmente senta a bunda, aperta o play, onde quer que ela esteja, no celular, no computador e começa a estudar. Inclusive, alguns caras, são juízes, promotores, delegados, são nós alunos, eles falam que eles, às vezes, até sabendo algumas matérias bem mais do que eu, eles gostam por conta dessa simplicidade, por conta dessa objetividade, pelo fato de ir direto ao ponto. E estudar questões, Pedro, pelo site de questões ou pelo livro é uma coisa. Agora, estudar, com o professor te explicando, considerando que você não sabe nada, aí é outra coisa totalmente diferente, que é uma coisa que você viu dentro do máquina, ali no direito penal, por exemplo, mesmo que o cara não saiba, se ele for fazer a questão direto, ele se perde. Mas se ele fizer com alguém que está ali explicando, sabendo que ele não sabe o direito penal e que o cara vai partir do pressuposto, aí tem um diferencial. Ou seja, as coisas estão prontas. Você sentiu isso, Pedro, também? Senti, claro. É como se a gente tivesse sempre amparado, sabe? A gente não se sente perdido no curso. Então, assim, você... Porque às vezes você faz uma questão e não sabe, e aí? Ou não sabe a matéria, você vai fazer só por fazer? Realmente, a explicação te dá a base todinha para você aprender de fato, com explicação detalhada, que é o que precisa muita gente, né, Paulo? Principalmente quem está fazendo a primeira fase, né? Exatamente. Porque, assim, Pedro, é... Ó, eu garanto, um cara que começa a dar para cartório hoje, que ele tem orientação, vou perder, eu juro para você, eu vou falar olhando no olho aqui de todo mundo, eu juro para você, o tempo que você vai gastar para comprar os livros, para vocês dar para cartório, o meu aluno do Máquina, ele já zerou o edital na essência. Ele não zerou no detalhe, mas ele zerou na essência, porque em oito semanas, o cara que estuda três horas ali no Máquina, ele já zera, ele já zera todas as matérias, funcional, administrativo, tributário, civil, processo civil, empresarial, penal, processo penal, notarial e registral. O cara já zera. Em oito semanas, o cara que está começando, ele nem consegue comprar, porque tem alguns livros que você sabe, tem que pedir, né, pedir e tal, e eu já me ferrei com esses negócios todos, eu já comprei custos de três mil reais que eu não assisti nem uma aula. Aliás, assisti, né, assisti, consegui achar os dois primeiros, depois não consegui mais nada, porque ali o pessoal não tinha voltado para a faculdade e estava até mal do que aquele pessoal que estava começando, eu falei, não, cara, isso aqui não dá não. Então, eu quebrei um pouco essa formalidade aí do concurso de cartório para poder levar a moçada. Na verdade, eu trouxe para o concurso de cartório, Pedro, aquilo que a gente acostumou a ver nas preparações para o AB, nas preparações para os concursos mais tradicionais, aqueles professores mais objetivos, com macetes, com esquemas. No início, o pessoal falava, pô, esse cara é meio doido, né, aparece de qualquer jeito esse magrelão aí, barbudo, que eu estava usando muito barbudo, suado nos aeroportos. Hoje está até mais organizadinho, né, Pedro? É que você assistia nos vídeos muito doidos, né, em qualquer lugar eu gravava. era um estilo diferente, né, Paulo? Estilo diferente. Pô, gostei, Pedro, obrigado aí pelo estilo diferente. Pedro, e assim, cara, tem pessoas aí que estão começando hoje. Se você fosse dar um conselho para essa galera que está começando hoje, se você fosse dar um conselho para essa galera aí que está começando hoje, qual é o conselho que você daria, assim, para a galera poder acelerar? Porque a gente sabe que opinião é a commodity mais barata do mundo. Todo mundo gosta de ficar querendo dar opinião na vida dos outros, mas a grande verdade é que a maioria das opiniões são descartáveis e quando não é simplesmente uma opinião, é de uma pessoa que já fez aquilo que estamos falando, aí não é mais opinião, aí vira uma consultoria, vira uma mentoria, vira algo que vale ouro, né? Então, baseado na tua experiência, porque eu sei que tem gente, Pedro, sabe, que viveu algumas experiências mais traumáticas, aí o cara acha que todo mundo tem que viver aquela experiência. Tem isso também, sabe? Tem pessoas que chegaram onde a gente quer chegar, elas tiveram uma eterna dificuldade e elas querem impor na gente aquelas dificuldades, mas nem sempre vai passar por aquilo. Então, podia ser... Realmente, poderia ter durado cinco anos. O concurso do Ceará poderia ter ficado travado, mas não necessariamente ficou. E talvez se você tivesse aquela ideal, vou passar só com dez anos, talvez você não teria nem ânimo para poder estudar. Então, assim, o que você poderia falar para um cara que está começando hoje? Pelo que eu passei, eu vou dar algumas informações do que eu falaria ou o que eu vou falar para a pessoa que está começando agora. A primeira, você vai achar que é impossível passar por concurso de cartão. Isso daí, no começo, é isso, não adianta. Mas com o tempo, você vai saber que não é, tá? Depois você vai ver se já está fazendo a segunda, a terceira fase, está fazendo a fórmula, está fazendo a prova oral e segredos da prova oral e você vai falar nossa, já estou aqui. Estude com o tempo que você tem. Cada um tem o seu tempo, cada um é uma pessoa, certo? Estude com o tempo que você tem. Dê o seu melhor no seu tempo. Você tem duas horas para estudar, estuda duas horas. Você tem três horas para estudar, estuda três horas. Desculpa te cortar porque você está... Já foi bom para o meu trabalho, mas está melhor. Mas é porque essa aí você lacrou na última live, inclusive eu tenho te citado em várias outras lives, não sei se você tem assistido, mas várias outras lives por causa dessa lacrada que você deu nessa resposta. Eu vou perguntar de novo se você responde do mesmo jeito de você lembrar. Pedro, quantas horas eu preciso dar para passar no concurso de cartório? Você lembra o que você respondeu? Eu lembro, as horas que você precisa são as horas que você tem para estudar. Essas são as horas que você precisa. Entendeu? Essa para mim foi a melhor resposta até hoje. Sobre horas de estuda. Vai jogar, tem gente que passa com quatro, com oito, com doze, com dezesseis, tem gente que passa transando, tem gente que passa sem transar, tem gente que passa aceitando Jesus, tem gente que passa sem aceitar Jesus. O pessoal tem, né? Existe uma diferença entre modos... Mas aí você faz exatamente igual as outras pessoas. Então essa resposta tua resulta em uma coisa. É. Aí o que eu digo é ande com as pessoas boas, modele, modele as pessoas de sucesso, né? Tenha as pessoas de sucesso ao seu redor. Eu acredito que, eu acredito muito também que você tem seu tempo para estudar, estude, como eu tinha dito, dedique o que você tem que dedicar. E eu aprendi uma coisa no concurso de cartório, e no concurso de cartório todo mundo, ou qualquer concurso da vida, todo mundo passa. Só não passa quem desiste. A verdade é essa. Uns vão passar com um ano, outros com dois anos, outros com três anos. Quem não passa concurso de cartório foi quem desistiu. Eu não conheço uma pessoa que tentou, tentou, tentou e não passou. Entendeu? Então, você tem que estudar, fazer a sua parte da maneira possível. Você já é um vencedor da onde você está. Tô perdendo. Você já é um vencedor da onde você está. As pessoas invertem, Paulo. As pessoas querem passar no concurso de cartório para serem felizes. Tem que ser feliz para passar no concurso de cartório. Perfeito. Entendeu? Tem que inverter o processo. Não pode ser o inverso. O processo não pode ser inverso. Tá entendendo? Então, assim, você já é um vencedor. E na prova, não se cobrem, tem que passar, tem que passar. Você só tem que ir melhor do que o que você foi no último concurso. Bota isso na sua cabeça. Tire essa carga de que tem que passar, tem que passar no próximo concurso. No próximo concurso, você só tem que ir melhor do que o anterior. Se prepare, se dedique. Você que está começando do zero. Confie em você. O cérebro nosso é fantástico. Nossa cabeça é fantástica. Acho que, se não me engano, nos estudos dizem que a gente só usa 20% do nosso cérebro, da nossa capacidade. Então, assim, o que você tem, expande, estuda, dedique, disciplina e foco. Você tem uma hora, vai ser uma hora de foco, sem celular, sem telefone, celular sem telefone, obviamente, sem rede social, o que eu quis dizer. Escute, modele as pessoas de sucesso, tenha pessoas de sucesso à sua volta, aprenda com elas. E é isso. E uma das coisas que eu aprendi muito, ô Paulo, é o seguinte, Deus deu pra gente dois ou... eu vou trazer você pra dentro das aulas exclusivas aí, dos cursos, viu, rapaz? Você tá demais, eu tô gostando dessas frases aí, cara, você tá arrefechando. Pois é, pois é. Pois é, e assim, e é muita coisa interessante, é observe tudo, aprenda tudo, ouça. E uma das coisas que às vezes pode ser até clichê, mas Deus deu pra gente dois ouvidos e uma boca só, foram duas bocas no ouvido. Então fale menos e ouça mais, aprenda mais, cresça, entendeu? Então, eu acho que isso é fundamental se você tiver dividido, botar em sua cabeça, em seu foco. Não tem erro, não tem, né Paulo? Você ter uma boa preparação, você modelando, você se motivando, porque o curso do Paulo ainda é assim, que ajuda muito, que ajudou muito, é realmente a motivacional, além de todo o cronograma feito, além de todo o que você vai estudar, você não precisa ter trabalho no que você vai estudar, você sabe que cai, porque o Paulo, na verdade, é um dos poucos professores que enfrenta a sala de aula, faz a prova, então ele sabe como funciona, não foi um cara que passou, que é tabelião, oficial registrador hoje em dia, e tá quieto no lugar dele, às vezes mudou o procedimento, e às vezes o professor não sabe, mudou a forma do jogo, e o professor não sabe, o Paulo tá lá fazendo as provas, por quê? Porque ele quer dar o feedback, ele quer melhorar o curso, ele quer trazer o que passa, né Paulo? No dia, no dia da prova, o fato, para os alunos dele, e isso ajuda muito, e só de ter isso, a gente já, pelo que eu senti, eu já tava meio caminho andado na frente dos demais concorrentes, né? Porque eu tinha um curso em que eu fiz, em que o cara tá ali, que é o Paulo Machado, que faz prova para o Brasil inteiro, de todas as fases, que passa em todas as fases, e aí traz para a gente a coisa machigada, né? E o cara que prega o curso, fala que o curso funciona, e tem que testar para ver se funciona mesmo. Pois é. Cara, uma das coisas... Tem que aprovar, né? Uma das coisas mais comentadas nos últimos tempos em jogo com o julgatório, foi minha reprovação na primeira fase do Rio Grande do Sul. Porque o pessoal olha primeiro minha nota, para depois olhar da vida deles, né? O pessoal cuida mais da minha vida do que da vida deles. Só que antes do pessoal falar, eu já tinha falado, eu já tinha aberto o jogo, né? Acontece, eu passei 14 vezes em 14 estádios na primeira fase. Isso quer dizer que eu vou passar em todas? Não! É assim, tem pessoas, por exemplo, eu tô aprovado na prova oral do Rio de Janeiro, Pedro. E eu conheço pessoas que passem em primeiro lugar em dois ou três concursos que não passou nem na primeira fase. Isso quer dizer que eu sou melhor do que o cara ou que a minha estratégia é infinitamente superior à dele? Não! Isso é coisa do jogo, cara, tá lá, Resende e Flamengo, melhor exemplo, Resende e Flamengo. Talvez o Flamengo naquele momento ali pudesse até ser melhor, mas aquele dia do jogo, cara, é o dia do jogo. De repente tem estrelas que brilham ali, as condições são mais favoráveis para um ou para outro. Então acontece, só quem tá no jogo, quem tá simplesmente assistindo o jogo, não tem como se sujar. Exatamente. E é ser humano, né, Paulo? Tem variáveis, ser humano não apresenta variáveis, não tem jeito. Ô Pedro! Mas é, e o mais engraçado, Paulo, é que eu tava falando que o que tá me incomodando pros próximos concursos é eu ter perdido os pontos de OAB, eu não tenho, eu não consegui completar os três anos de prática jurídica. E aí eu falei, mas essa B, não tem problema ou não, a gente conseguiu com zero nesse aqui, a gente vai galgando uns pontinhos aqui, outro ali, ajudar ajuda, mas não impede de ser aprovado, né, Paulo? Exatamente. Ô Pedro, aliás, aproveitando esses momentos de lacnação aí, tem um colega que tá na live aí, o Alexandre, ele passou pra juiz do trabalho com 24 anos. Ele tem assistido as lives aí, um cara fera. Aí, o que que acontece, Pedro? Ele falou uma parada aí legal, é qual o tempo que você tem pra estudar? E você falou, é o tempo que você tem. Aí ele, o pessoal pergunta muito também qual que é o livro bom, aí ele respondeu top, ele falou assim, é o livro lido. É outra coisa top também, rapaz, é outra resposta. É, uma coisa, é, com certeza. a diferença é sempre 10%, 20% e tal, tem livro que são melhores, lógico, Gustavo Knoploch, que é lá do teu estado, Direito Administrativo, eu sempre falo, quem não, cara, quem não entende nada do Direito Administrativo e não aprender um Gustavo Knoploch, cara, desiste, desiste. Então assim, tem livro que são mais de idade, mas cara, no princípio, é livro lido, cara, é livro lido. É, eu acho assim, dos livros que eu já peguei pra ler, muitos, tive muita gente que elogiou muito algum livro que eu não gostei, porque a linguagem não me facilitou, porque não me passou clareza, isso depende de cada um, isso daí vai, pega lá os 3, 4 renomados que as pessoas gostam de ler, que tá dando resultado, escolha o seu, né Paulo? Então, escolha o seu, faça o seu, né Paulo? Exatamente, porque, o que acontece, cara, assim, eu, eu assim, eu aceito o cara passar por cima de mim em alguns aspectos, mas na didática não, então eu adoro a questão da didática, trazer a coisa mais facilitada, inclusive dentro dos cursos eu indico livros e tal, mas cara, essas coisas mais práticas, essas frasezinhas de efeito, igual você mandou aquela, igual o Alexandre mandou essa aqui, é como a gente primeiro tem que responder o cara, sabe? Tipo assim, ô filhão, fala de, porque isso é típico, geralmente daquela pessoa que tá procrastinando, que não começou, que não zerou nenhum livro ainda, então assim, cara, legal, se for pra modelar, bacana, mas assim, modele rápido, o cara tá fazendo isso, pega lá e faz, porque assim, se eu fosse falar pro cara, Pedro, eu ia dizendo na verdade, pro cara ler sinopse, o cara pega sinopse e pum, sempre fala sinopse aí, que aí dá tempo de você fechar, complementa com exercício, informativo, doutrina, provimentos do CNJ, que tá saindo, o CNJ agora tá respirando provimento, né, no meio da pandemia. Tá, o tempo inteiro, nossa, ninguém aguenta mais, né, Paulo? Tá louco, e deu uma postergada aí agora, né, em alguns atos em relação ao cartório, pra dezembro, não sei se foi o provimento 103, foi, foi, até pra dezembro agora, mas tá funcionando devagarzinho, tá funcionando, Paulo. Cara, top demais, top demais, Pedro. E, Pedro, vai ter reescolha aí, né, acho que era pra estar tendo já, né, agora eles devem dar uma postergada. Era pra estar tendo já, mas eu acho que, eu acho que não sai esse ano não, viu, Paulo? Deve ficar pro próximo ano. Eu acho que não sai esse ano não, sabia? É, não sai esse ano não. É. Eu acho que vai sair só ano que vem, por causa dessa pandemia, né? É, eu tô saindo até pra enrolar um pouco aqui mesmo, porque tô esperando o concurso pra fazer remoção na Bahia, é, e, e aí, vai sair daqui a pouco. É, A pergunta da indicação do sinopro, fica tranquilo, não, quinta-feira, gente, eu vou ter uma reunião exclusiva pros novos alunos do Máquina, do Fórmula de Segredos, da Família da Aprovação, vou conversar como é que vocês vão usar os três cursos ao mesmo tempo, então, só o Máquina, pra quem comprou só o Máquina, essa é uma coisa nova que eu tô fazendo, às 10 horas, na quinta-feira, eu vou ter uma reunião só com essa galera que já caiu pra dentro aí, então, fiquei tranquilo, tá? e aí eu vou indicar livros, palestinha, tem um, tá vindo um novo movimento aí no CPM, que vocês vão gostar pra caramba. É, a galera aí falou, tem mais um semestre pleno de estudos. Cara, e, Pedrão, um semestre é muito tempo pra subir o nível, né? Fala a verdade. É, é muito tempo, tem que aproveitar essa quarentena aí, porque tem gente aproveitando, né, Paulo? Nós temos que aproveitar também. Bom, esse dia sábado, quase à noite, tava dando uma faladinha com a Fábio, tava ela lá, com mais quatro amigas no grupinho de estudo delas, grupinho do terrorismo lá, sentando o pau. Aí, umas já às vezes é o federal, as outras são registradoras, ou tabelianças, e tão lá estudando. Enquanto isso, o pessoal tá perguntando, ah, será que vai sair de tal, pra começar a estudar? Cara, tá na hora de começar. Ou, vocês vão perceber, alguns de vocês aqui, vão fazer o primeiro concurso de cartório, e vão passar na frente de juízes, vão passar na frente de promotores, porque existem muitas variáveis. Vocês precisam parar de se curvar diante dos outros o tempo todo, e precisam acreditar mais em vocês. Quando vocês passarem a acreditar mais em vocês, vocês vão ter resultado que os outros não vão ter. Se o Pedro fosse ouvir aqui, essa galera do mimimi, essa galera do nhenhenhen, o Pedro já não teria assumido. E o pessoal vai falar o tempo todo, você vê, aí o Pedro assume, aí o pessoal quer saber, ah, mas será que vale a pena? Aí depois, se tiver valendo a pena, ah, mas será que não vão sequestrar teu filho, porque teu cartório dá um milhão por mês? Aí depois, cara, o pessoal vai falar o tempo todo, mas aprenda uma coisa, meu querido, pare de querer agradar os outros, pare de querer o tempo todo, dar satisfação da sua vida pros outros, quando você decidiu, você vai ser tabelhão, você vai ser registrador, faça como o Pedro, que talvez o teu pai não vai te apoiar, a sua mãe não vai te apoiar, como aconteceu com o Pedro, mas e daí, use isso como mola propulsora, porque se a desgraça está instalada na sua família, o que você tem que falar é bater no peito e falar, essa desgraça cabe em mim, daqui pra frente, minhas gerações serão abençoadas. e é por isso que eu uso até o conceito, Pedro, de família da aprovação, não tinha na sua época, você não se servia da família, porque é um projeto familiar, você estava me falando, inclusive, que não sei como é que você chama, sua namorada, noiva ou esposa, está com você no Ceará, já mudou, já mudou. É a namorida, por enquanto é a namorida. A namorida, está trabalhando, arrumei um emprego para ela aqui na clínica, ela está na clínica aqui, trabalhando na clínica aqui, aqui de Cascavel mesmo, começou em Fortaleza, a gente achou melhor transferir aqui para Cascavel, ficava mais perto, porque a princípio eu queria morar em Fortaleza, mas Cascavel aqui não deixa nada a desejar, entendeu? Massa. Então, eu vim para cá, o interior o pessoal ajuda também, o pessoal segura. Eu vou te visitar aí, vou te visitar aí, Pedro, esse ano ainda. Vai, vem sim, vem sim, vamos comer uma lagosta, o quilo de 40 reais, com um camarão a 20 reais, a 20 reais, o quilo. Aí está bom, olha aí, meu Deus. E se você não pensar aí? Brincadeira, né? Ô, Pedro, tem gente que fala para mim assim, rapaz, o cara faz as perguntas bestas, eu lá no, lá naquele, naquele lugar lá que ele está morando, queria nem saber se o cartão dava dinheiro não, só ia ficar lá na praia. Então, assim, eu perguntei do São Paulo quando tinha 13 anos aí, isso que eu te falei, o Alexandre, é isso aí, aproveitar. tá vendo aí? Então, cara, e é isso, né, Pedro? Eu acho que, é, é, acho que, para mim, cara, sempre o que faz mais diferença é a mentalidade. Mentalidade, acho que marcadamente as pessoas com quem você anda. Eu estava, Pedro, no livro do Dale Carnage, deixa eu ver se ele está aqui, deve estar, é, como fazer amigos influenciar pessoas, há quase 100 anos, lá no prefácio, tem uma pesquisa, não é quase assim, ah, do cara motivacional, não, pesquisa, de universidades americanas, várias, eles fizeram umas pesquisas lá, fizeram vários cruzamentos de dados, e chegaram à conclusão que 85% dos nossos resultados, 85% dos nossos resultados, tem relação com as nossas conexões, 85% dos nossos resultados. Então, aí eu começo a pensar, cara, os resultados que eu tive na minha vida, é, e começo a pensar assim, poxa, se eu não tivesse me conectado com essa pessoa, se eu não tivesse conhecido esse fulano e tal, será que eu teria chegado, é, em alguns resultados? E aí eu vejo a importância das conexões, realmente faz sentido, se conectar com as pessoas certas, as pessoas que estão, estão tendo resultado. Acho que deu uma travadinha ali no Pedro. Pedro, eu vou tirar e colocar você de novo aqui. Pedro, comenta aqui. Não sei se era o meu. Vocês usam caneta Bic, pretas ou azul? Eu não curto muito Bic, não, para fazer prova de segunda fase. Pedro, dá uma entrada aí só para, só para a gente despedir da galera aqui, dá uma comentada aqui. Legal. Chamei de novo aí, Pedro. Tem uma caneta que eu comprei para fazer a segunda fase do Rio de Janeiro, foi a caneta top, para ter que descobrir a marca dela. Caiu aqui. Ah, legal. Pedro, você usa a caneta Bic para fazer a prova? Prova? É, eu costumo usar a Bic sim, é porque, na verdade, ela tem que ser transparente, né? Então, aí eu pego a Bic, com a ponta mais fina, para poder escrever bem, né? Porque se ela pôr tá grossa, às vezes você come muita linha. Aham. E aí fica com pouco espaço. Aí fica um bico mais fino, você consegue escrever mais numa linha. Tem uma que eu usei, Pedro, na segunda fase do Rio. Na verdade, eu fui para um shopping lá na Barra, e eu fiquei pesquisando lá, eu testei pelo menos umas 20, porque tem algumas assim, cara, que, nossa, parece que desliza. E eu tenho uma foto dela, eu vou buscar, depois vai entregar para a galera, não sei se lá no fórum tem um vídeo que eu mostro, mas assim, cara, é bem legal, curti demais. Mas a BIC é boa, a BIC resolve, a BIC é tipo um golzinho, né? A BIC resolve. Daí eu tava dizendo que 85% dos nossos resultados, essa pesquisa concluiu, estão ligados com as nossas conexões. E aí quando eu começo a ver a vida de grandes caras, eu vejo que eles estavam perto de grandes caras. Esse negócio é uma parada quase que obrigatória. Então, esse negócio de a média dos cinco, o pessoal acha que é frasezinha motivacional. Mas vai dar uma olhada no amigo de Dins, vai dar uma olhada no Silvio Santos, vai dar uma olhada no Jorge Paulo Lehmann. Os caras estão sempre conectados com pessoas gigantescas, né? E o quanto isso foi importante, Pedro, para quando você jogou futebol, porque assim, Pedro, você pode não ter sido o Renato Augusto aí, que estourou, mas você chegou num negócio que é mais concorrido do que concurso de cartório. Quem não sabe, futebol, ó, muito mais concorrido. Vocês terem ideia, só tem 20 times na primeira divisão do Brasil, tá? 20 times. Geralmente, o elenco, quando tem muito, tem 30. Então, só a média de 100 jogadores chegam por ano na classe A do futebol do Brasil, que para mim é o futebol mais top que existe no mundo, né? Assim, de jogadores natos. Então, lá, Pedro, foi importante, no cartório foi importante, amizades. o som meu saiu aqui, ficou no privado esse som, não estou conseguindo tirar ele. Você não está me ouvindo, né? Boa. vamos aqui para a última chamada do Pedro. Está dando problema aqui, Paulo, na live, agora voltou. mas é aqui no meu cartório, viu? Está me ouvindo agora? Estou, estou ouvindo. Eu estava falando só para a gente finalizar da importância de você se conectar com as pessoas certas. Qual foi a importância disso no futebol? Qual foi a importância disso na tua aprovação em cartório? É, no futebol, você tem que estar sempre, eles falam da laranja pudre, né? Já começa lá desde o futebol, laranja pudre, aquelas pessoas que não são boas companhias, não querem treinar ou vai para a noitada, então às vezes você está perto da pessoa que na época era capitão ou às vezes pessoas que você vê que tem um bom caráter, você acaba se espelhando e você acaba fazendo o que eles fazem e é exatamente aqui no concurso de cartório, né? Você se modela com as pessoas de sucesso, não modela com as pessoas vencedoras que você vai acabar fazendo o que eles fazem e vai acabar passando também, eu tenho certeza disso. Boa, sensacional, show de bola. Ô Pedro, então cara, quero te agradecer por mais uma participação aqui na semana da aprovação do concurso de cartório, já fica o convite aí para você arruir pessoas no segredo da prova oral e você de vez em quando fazer uma live com essa moçada aí da família que eu vi que o pessoal curtiu demais. Quem quer que o Pedro faça umas lives aí, gente? O Pedro aí, acho que pode falar de concurso, pode falar de motivação, fala pra mim aí, inclusive o pessoal quer ter o Instagram aí, Pedro. É Pedro Balieiro, Pedro Balieiro, com B de bola, né? Balieiro, Pedro Balieiro. Nesse Instagram do cartório deve ter lá o meu nome, entendeu? Ah, legal. E eu agradeço também, Paulo, a você aí, a todo mundo que viu a live, que conseguiu captar alguma coisa legal, entendeu? Que essa é a intenção. E é isso aí, bora lutar que daqui a pouco o cartório aparece. Show de bola, show de bola. Tinha mais uma pergunta ali, eu nunca trabalhei em cartório, só estudei, saí da faculdade, fui direto estudar e passei no concurso, tá? Show de bola, sensacional. Pedro, reúne essa galera aí que aqui uns dias eu tô baixando aí, em Fortaleza, a gente vai dar um rolê aí. Deixa o pessoal só abrir essas fronteiras aí, que eu queria saber que o pessoal tá na pressura danada nessas fronteiras aí, né? Vamos sim, Paulo, vamos convidar. Bora sim. Gente, sobrinho do prefeito de Rezende, é você, Pedro? Sou meu primo, ele. Meu primo, ah, legal. O Francisco tá dizendo que tem um filho da tua idade que jogou lá no CFZ, ele comentou mais cedo. Fala aí, Francisco, quem foi pra ver se o Pedro conhece, só pra gente fechar aí. ele falou que... É que o CFZ foi um período curto, né, Paulo? Foi só pra eu poder manter a forma, joguei um ano e depois saí. Às vezes, peguei o mesmo ano do que esse menino, né? Ah, show de bola, show de bola. E teve gente que tava no jogo lá, do Fabrício de Rezende. Pedro, bacana. Obrigado pela participação. Moçada, tem uma foto... Obrigado por você, Paulo. Tem uma foto minha com o Pedro, na verdade, um videozinho. É o Jesse. Jesse. Olha aí, Pedro. Moçada, é o seguinte, eu quero que vocês vão lá agora, vamos meter assim, em cinco minutos, pelo menos 50 comentários, vai? Pelo menos 50 comentários em cinco minutos lá na foto que eu estou com o Pedro. Você ligou? Comenta lá agora. Gratidão aí, externo em gratidão. pelo Pedro pra gente animar pra ele estar aqui. Você ligou? E hoje, às 18 horas, 18, não 17, 18 horas, eu vou ter uma live chamada O Roteiro da Aprovação. Eu vou resumir 26 lives em uma. Vou resumir 26 lives em uma. Então, você inclusive quer entrar na família na aprovação, no macro, no fórmula, no segredo, você ainda não entrou, você que tá procrastinando de novo, parado no meio do caminho, aparece hoje que você ainda, ainda dá tempo de você entrar pra família. Chama a gente aí no WhatsApp, entra no site, cai pra dentro aí, meu irmão. Beleza, sorteio foi ontem. Ontem eu sorteio até dinheiro. Paulo, deixa eu só te interromper. Eu vou ter que ir que daqui a pouco o povo já tá chegando aqui no cartório. Tchau, meu irmão. Um abraço. Beijo a todo mundo aí. Valeu, gente. Tchau, tchau. Paulo, tamo as ordens. Um abraço.